É a terceira vez que eu gravo esse vídeo e eu nunca fico satisfeita com o resultado. Nunca consigo falar tudo o que eu tenho pra falar, sabe? Porque eu acho que ainda tô... entalada. Mas vamos lá! Como vocês viram no título e na capa de vídeo, eu e Steve vamos ter um bebê. Eu queria muito que ele participasse desse vídeo, mas a gente não conseguiu gravar ontem e ele tá trabalhando. Então eu vou ter que gravar sozinha e depois eu gravo um outro vídeo com ele. Nesse vídeo eu vou falar mais em geral e eu vou deixar pra falar sobre sentimentos, sobre expectativas, quando ele vier gravar comigo, porque aí a gente pode contar exatamente o que a gente sentiu no dia que a gente descobriu que eu estava grávida, que eu descobri e contei pra ele. Vou dar só um spoiler. Ele ficou em choque por dois dias. Sem falar. Completamente em choque. Dois dias. Mas eu vou deixar pra ele explicar o que estava passando na cabeça dele pessoalmente. Eu não vou, né, falar por ele. Não acho justo. Acho que ele tem que vir aqui e contar pra vocês o que ele pensa, até porque eu também quero saber o que passou naquela cabecinha quando eu contei pra ele. Mas sim, teremos um bebê. Está marcado para nascer em novembro. E estamos muito felizes. Muito animados. Eu postei ontem uma foto no Instagram contando. Então se você não me segue no Instagram, aproveita. Me segue lá porque eu sempre posto tudo primeiro no Instagram. e vocês conseguem acompanhar mais em tempo real. Se vocês me seguirem por lá, é manda pitch. Igualzinho aqui o nome do canal. E eu vou deixar aqui pra vocês hoje algumas imagens. Hipagens extremas, hipagens. Do dia que eu descobri, do teste, também eu preparei umas surpresas pra minha família pra enviar pro Brasil e pra entregar pra eles. Minha mãe foi minha cúmplice, eu contei pra ela logo no primeiro dia. Então, não temos vídeo da minha mãe, que eu contei por telefone. Mas eu fiz umas surpresinhas, umas cartinhas pra minha família. E eu gravei tudo, porque eu sabia que um dia eu ia poder postar aqui. E eu dava muito ansiosa pra eu poder postar, pra eu poder contar pra vocês, compartilhar com vocês esse momento tão especial na nossa vida. que aconteceu muito rápido. A gente nem imaginava que fosse acontecer tão rápido assim. Mas... Né? É como tem que ser. Se Deus quis assim, então a gente recebe, a gente agradece. E estamos muito, 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 muito felizes. Agora que o susto passou, estamos muito felizes, muito animados. Ainda não sabemos sexo, então não adianta perguntar. Tá muito cedo ainda. Eu completo 12 semanas da manhã. E só dá pra saber se é menino ou menina a partir da 14ª semana. Então, daqui a duas semanas... Daqui a duas semanas eu faço o ultrassom. Eu vou fazer o ultrassom particular, porque se eu for fazer junto com o pré-natal que eu tô fazendo na clínica, são só com 20 semanas. Então a gente optou por fazer particular. E... A gente ainda vai ter que esperar um tempinho. Tá? Então segura um pouquinho a ansiedade. Eu estou muito ansiosa. Vocês podem imaginar, né? Minha ansiedade... Fã? Tô conseguindo nem falar. Minha ansiedade pra saber se é menino ou menina. E o que... Seja o que for, a gente vai ficar super, super feliz. Eu... Se eu tivesse como escolher a ordem. Porque a gente quer até mais filhos, né? Eu já falei que eu quero ter cinco filhos. O Steve quer ter três. Então... Vamos chegar no meio termo de quatro. Mas... Quero ter meninas. Quero ter meninos. Mas eu gostaria muito que primeiro fosse menino. Porque eu sempre quis que meu irmão fosse mais velho que eu. E meu irmão é seis anos mais novo que eu. Então só por esse motivo, assim. Porque eu queria que meu irmão fosse mais velho. Pra poder cuidar de mim. Proteger e tal. Então eu gostaria que fosse menino primeiro. O Steve quer que seja menina primeiro. Então assim, o que vier. Ficaremos felizes. A gente só pede que venha com muita saúde. Porque amada, amada essa criança já é, né? Então eu vou deixar agora pra vocês o vídeo. Das lembrancinhas... Das surpresas que eu fiz pra minha família. Hoje eu vou preparar uma surpresa pra minha família. E eu acabei de comprar sete testes de gravidez. A mulher deve ter achado que eu era louca na loja. Mas enfim, comprei sete testes e comprei caixinhas. Eu vou fazer os sete testes. Sabemos o quê? Que os sete vão dar positivo, né? E vou colocar dentro da caixinha com um bilhetinho pra cada membro da minha família. Pras minhas tias, pra minha avó, pro meu avô, pro meu irmão e pro meu pai. Minha mãe já sabe. Então não precisa. Ó, os testes estão todos aqui. Abre. São todos iguais. Todos cor de rosa. Mesmo não sabendo ainda se é menino ou menina, eu comprei cor de rosa porque... Por que sabe? Porque o original que eu fiz era cor de rosa. Então, comprei rosa. E aqui são as caixinhas. Eu não achei caixinhas iguais. Então eu tive que comprar cada uma de um jeito. Cada uma de um formato. Tinha todas pequenininhas, igual essa. Mas não tinha. Então... Na verdade, essas duas aqui são do mesmo tamanho. Nando essas outras são de outro formato. E eu queria todas iguais essa porque essa tá escrito Dream Big. Que é sonho grande. E que é um sonho maior pro filho. Eu queria todas assim, mas tudo bem. Ela tá rolando aqui, ó. Comecei daqui pra cá. Ó, duas listinhas. Eu queria que o teste fosse rosa e o papelzinho fosse azul ou verde. Mas eu não tenho. Eu só tenho esse aqui rosa. Então eu vou usá-lo. Paciência. Fazer o quê? É o que temos para o momento. O importante é mandar a mensagem. Eu estou terminando de montar as caixinhas pra mandar pro Brasil. Estão aqui. Eu fiz cartinhas. Estou aqui. E aí eu tô colocando dentro da caixinha. Deixa eu mostrar uma pra vocês. Então aqui na caixinha eu coloquei esses papéis. E aí eu tô dobrando a cartinha e colocando aqui dentro. Aqui que é a cartinha. O ponto tá muito grande. Deixa eu dobrar aqui. Essa aqui. Eita. Eita. Vou usar lá a cartinha. Eu não tô querendo ficar aí dentro não, é? Pronto. Temos três prontas. Eu tô fechando aqui com durax. Pra não correr risco de abrir. E aí eu vou colocar o nome de cada um aqui no fundo. E agora eu vou colocar pra vocês as reações. Eu não tenho reação de todo mundo. Eu não tenho do meu pai. Eu não tenho da minha mãe. Porque minha mãe eu contei pro telefone. E o meu avô ficou muito confuso. Eu nem sei se eu vou colocar a reação dele. Porque ele ficou muito confuso. Meu irmão teve que fazer o vídeo três vezes. Ler a carta pra ele três vezes. Pra ele poder entender o que tava acontecendo. Mas enfim. O que importa é que ele entendeu. Que ele vai ser bisavô. Minha avó vai ser bisavó. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Incrível. A gente também contou pros pais desse sim. Mas primeiro eu vou deixar a reação da minha família. E o Amanda? Vamos ver o que a Amanda mandou. Um, dois, três. Surpresa. Vamos ver se tem um bilhetinho. O que é isso? Tem um bilhetinho. Eu já descobri. Mamãe. Ela precisa ir. Mamãe. Já me avisou. Estela. Estela. Muito especial. Estela vai ter companheiro. E o priminho lindo. É priminho ou priminha? Primo. Primo aqui. Esperando. Aqui. É o meu cachorro. Que lindo. Meu Deus. José. É um menino ou menina? Estou a caminho. Gente, Amanda. Não estou nem acreditando. Vai ter um menino. Seu menino. Eu quero uma menina. Você quer uma menina? Você quer uma menina? Ou menino? Fala com a tia Amanda. Que vai ser uma menina. Eu quero uma menina. Parabéns para o Steve. Parabéns para a Amanda. Que Deus abençoe essa família. É um bilhete. É um bilhete. É uma carta. É a primeira. É a primeira. Expectativa, né? É. Precisa até filmar. Então, estou bem. É a expectativa. Legal. Mamãe me contou que, assim como ela, eu tenho muita sorte de ter uma titia como você. Me disse também que eu tenho uma priminha maravilhosa me esperando. Tenho certeza que vou ter a melhor família do mundo. Mal posso esperar para chegar logo e conhecer todos vocês. Papai e mamãe ainda não sabem se sou menina ou menino. Agora que eu entendi. Mas queremos saber se é o palpite. Menina ou menino? Olha aí. Olha aí. Ai, que linda. Ela está grávida. I love you. Gente, que tudo. Estava pressentindo isso. Eu falei com ela sexta-feira isso. Falei logo, logo. Ai, que linda. Parabéns, Amanda. É uma palhaçada. Põe a carta em cima da mesa. Abre, pode abrir. Tira os papeizinhos e olha o que tem lá dentro. Ela está grávida. Vai ser titinho. Vai ser titinho. Vai ser titinho. Vai ser titinho. Olha a sua carta aí, ó. Que é isso, gente? A família do Steve a gente ligou e a gente não ligou por vídeo, a gente ligou por voz mesmo, por áudio. Então, a gente não viu o rostinho deles, assim, sabe? Quando a gente contou. Mas quando a gente falou, a mãe dele era muito expressiva. Então, a mãe dele, ah, what? Tipo, como assim? Mas já? E ela ficou muito feliz. O pai dele também deu um grito no telefone. Os dois estavam juntos, escutando. E eles ficaram super felizes, super animados. Eles não moram aqui, moram em Michigan, que é um estado do outro lado do país. E então a gente não conseguiu contar pra eles pessoalmente. A irmã dele também a gente ligou e contou. E o irmão dele a gente foi em Idaho, que é um estado aqui em cima de Utah, pra visitá-los. E pra eu conhecer, que eu ainda não conhecia. E aí a gente contou pra eles, eles também ficaram super felizes. Mas eu não gravei, porque... Sei lá, fiquei com vergonha de gravar. Fiquei sem graça. Mas eles ficaram muito, muito, muito animados por nós. Eu não comprei nada ainda, porque eu não sei se é menino ou se é menina. Na verdade, assim, pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei um parzinho de sapatos, que é esse aqui, que a gente usou pra tirar as fotos. Ai, gente. Que coisa mais fofa. Olha o tamanho desse sapatinho. E foi só isso que eu comprei até agora, eu consegui me conter pra não comprar mais nada. Porque eu realmente quero esperar o ultrassom pra ver se é menino ou menina, pra já começar a comprar as coisinhas no tema, sabe? Que eu ainda não sei qual vai ser. Mas, vou ter muito tempo pra pensar sobre isso ainda. Inclusive, se tiverem sugestões, podem deixar sugestões aqui embaixo, que eu vou adorar. Mas, então, é isso. Eu queria contar a novidade pra vocês, eu sei que a gente tá muito feliz. E agradecer pelo carinho de todos vocês. Ontem, quando a gente postou a foto, assim, meu celular não parava um segundo de tanta mensagem de amor que chegava, sabe? Muito, muito obrigada mesmo por todos vocês que me acompanham, por todo o carinho que vocês têm por mim. E agora, né, pela minha família, muito obrigada mesmo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e vem fazer parte da família Peach. Agora temos um baby Peach chegando. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu vou começar a fazer mais vlogs. Eu não tava fazendo tantos antes, porque eu tava me sentindo muito indisposta, muito cansada, com muito sono o tempo todo, muita fome o tempo todo. Então, assim, eu tava tentando lidar com esses sentimentos e eu não podia contar. Então, assim, eu fiquei com medo de começar a gravar e vocês acabarem desconfiando e eu não ter como, né, falar não. Como que eu ia falar não, sendo que era verdade. Eu tô afundando no colchão. Esse colchão vai afundando. Eu tô só descendo aqui no vídeo. Mas é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada por tudo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.